Não mantenhas de Guiné-Bissau, canal Voz de Bissau, a minha nome é Demar. Não não bem continuar a insistir nesse assunto, avião, não não bem continuar a insistir na atualidade que está na marca situação política na Guiné-Bissau. E pode parecer que não está na perfeição desse assunto, mas esse assunto é tão importante que nunca pode ficar no capítulo dele. Cada vez mais, não está ficando em análises de cronologia de situação, não está ficando em análises de manga de intervenções. O que aconteceu e ainda não aconteceu durante todo esse processo. A situação está tão complicada. Está complicada de uma forma que cada vez eu vou analisar um detalhe e está parecendo como e tem coisas que não acontecem de mais perigo que a nós não conseguimos olhar até ele. Para falar do Kuma, me se deixa bem claro no início do vídeo, do Kuma, nesse vídeo eu li, não quero bem para bem defender. Nenhum Marossi Sokó em Baló, nenununabian, aliás, a minha cara defensor de nenhum som deles, porque para mim, eles tudo é justo, não. Eles tudo é um som e nenhum outro é que é melhor que se acompanhar. Eles tudo guindas com o assalto da Guiné-Bissau, é sequestrar da Guiné-Bissau e também a Guiné-Bissau é chamada de transformar em um jungle, é chamada de transformar em um território de todo tipo de tráfico. Então, eles guindas ali e que guindas também não apoiam. E nunca nunca apoiam eles. Mas se soube tentar analisar nesse vídeo, lógica. Segundo minha lógica de mim, porque a nós tudo, cada quem pode ter essa lógica, mas a minha tenta bem analisar minha lógica de mim. Há ontem que eu recebi autoproclamado fazer uma declaração no aeroporto de que ir para a manga de coisas em relação à situação de avião. e contrariar se cabeça e contradizer se cabeça durante a manga de passagens de declaração que fazia ontem no aeroporto. Mas nunca não é muito bem pegar na maneira que contrariar se cabeça. Mas eu tento analisar cronologia, analisar detalhes e tentar perceber, junto com vocês, realmente que a questão passa em volta deste caso. Ok? 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 Como é que eu vou se ver, Brahma Camara há alguns meses está de refugiado na Portugal. e me chamar de baguné, mas acho que não tem maneira de baguné. Porque autoproclamado ameaçou-la. E Brahma Camara atualmente é um refugiado na Portugal e está lá e ainda vive-se vida, né? E tem dinheiro em manga dela e ainda vive-se vida. E diz assim, se companheiros políticos estão tentando resolver o problema dentro do território. E diz também, Zé Carlos, que é deputado, mas não só deputado, que é presidente de comissão parlamentar para a defesa e segurança, também, segundo informações para si, acaba para o Curi também. Acaba para refugiar para Portugal. Havia ameaças que recebi de altas figuras, como é que ele fala. Ok? Só que a nós nunca se vive aqui em que altas figuras, em nenhum momento ali, fica-se socorro, Nuno, Nabião, com quem mais que altas figuras. Então, se não analisar se conversa, Nuno Nabião neste caso ali, não tem dúvida se Nuno Nabião é legal. Aliás, até porque eles, nesse caso de avião, estão na mesma coisa que Nuno Nabião, né? Estão na definir. Cara, quem não é definir se interessa as pessoas, claro. Mas se interessa-lhe e convergir nesses casos, nesses casos específicos de avião. Então, e tá facinho pensar de como é, estava mesmo na referir a uma rocissão que embalou, com o legal e ameaçar. E, depois de que lá, ele acaba para refugiar para Portugal. Quanto tempo que ele não vai ficar lá? Não consegui. Suma que brei uma camada também, não consegui. Quanto tempo que ele não condena ser o refugiado na Portugal. Refugiado político. Mas, no ano conto na espera de como é, Nabião resolve esse assunto entre eles. Suma que sempre, né? É que tem problema sempre, vai ter essa vida, vai ter resolvido. Mas é biáspar, sim, de como é, e chega aí num ponto de não retorno. E chega aí num ponto, Gossi, que dificilmente tem reconciliação. Nunca pude descartar essa possibilidade, mas não acha de como é difícil ter reconciliação entre eles. E chega aí num ponto de não retorno. Gossi, se não analisar um bocadinho a cronologia de todos esses processos, aonde se não analisar conversas de um exercício ou de um balão. Não supõe como é? Não supõe. De como é? Que uma parte de que aqui papia. É verdade. Não supõe. Ok? E tá dando, me se pensa de como é. Depois, ele teve um encontro com Emmanuel Macron. Segundo, que é que não analisar na conversa de um exercício ou de um balão. De como é? Emmanuel Macron, por condição, ou então, e fazer a proposta, né? De combater, e fazer combate à droga, ao tráfico de droga, e, em contrapartida, e não ter reconhecimento internacional, e não ter apoio específico de França. É isso que ele já entende, e entende na conversa de um exercício ou de um balão. Aonde? E percebeu que não está errado, mas esse, e que não percebi dessa conversa. Só que, uma vez, um exercício ou de um balão, que teve coragem, de, contar, Emmanuel Macron, com quem quer, e, quem quer, ele, e junta, e junta com ele. Com quem quer, e junta com ele, com o que chega a poder, na minha visão. Qual é o tipo seguinte, que, que, é, associa, com o que chega a poder. Aquilo que significa, que, outros lá, traficantes, e, uma, se soca, é, nunca se vê. Mas, que, que, verdade, eles, é, aliás, esse, esse, tem palavras, e, palavras, o próprio, um exercício, que, embalou, que, fala ontem, no aeroporto de Coman, é, um, sem outro, um, 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 e sempre droga tem. Só que quem diz que está vendido na Guiné-de-São e quem diz que está na Força de Reais na Guiné-de-São, quem diz que está na Força de Armas e políticos com militares que o mundo está vendendo droga. Todo mundo se vê aqui lá. E qualquer alguém que vem lá, qualquer político que vem lá, que vem falando de combater droga, está tirando de dia. Assim que é tudo e domingo se vamos para ser o presidente da República. Porque sem entender deles se domingo se vamos para ser o presidente da República ainda tem um combate garante contra o tráfico de droga. E aquilo que eu vou também é odiar é que eu vou misturar Aristides Gomes. Porque Aristides Gomes é um de si prioridades para se governar e combater droga. Aliás, prova tem de que ele canto toneladas de droga que ele prende com Aristides e queima. E que ele tem esse problema. Que ele comanda. O que o homem assalta a presidência naquele mesmo dia e tira decreto. Porque estava farto de Aristides. Que ele é tudo e bagelos sem negócio. E não vamos droga de não que entra aqui na missão. É tráfico de droga. Isso não acaba aqui no país. Isso está na rebenta aqui no país. Manga de mortos que aconteceu na missão. Manga de golpes de estado que aconteceu na missão. e tem e tem e tem se 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 raiz na casa de droga. O Guinéu está sendo um país pobre e frágil. É claro que fácil e corrupto também. É fácil para ser controlado por grupos de traficantes. aquilo que não acontecia no Guinéu e saúdo nosso. Há esse país de que altos dirigentes de país está bem de droga. Então Emmanuel Macron claro França um país que tem espião para todo lado. Um país que tem serviços secretos serviços de informação para todo lado. E na Guinéu e saúdo que é exceção. É funcionário de embaixada que votou e assim de países grandes e funcionários de embaixada. Esse é tudo de polícias. Esse é tudo de agentes secretos funcionários de embaixada desses países grandes que votou a ver. Tudo que não passa não tem questão nela é a CIB. É a leva a informação. E aquela CIB é muito bem de comando. Na Guinéu só. Altos dirigentes que estão de droga. que mandei chamar Sissoko na Paris, na França, no Eliseu para por propósito. Sissoko volta para Guinéu e ativa a polícia judiciária. E para que não percebi nas últimas detenções de casos de droga e prender o guintes que está ligado diretamente a Nuno Gomes Nabiã? A Nuno Gomes Nabiã? Outros políticos de peso de na praça pública? E esse caso de avião para que a mim não tenta perceber se contando realmente esse mesmo que cedo? Para que não tenta perceber essa retaliação de Nuno Nabiã em relação a que combate é o último apreensão que foi sido de droga. Mas não só de Nuno, claro, e de Brema Câmara também. Porque Zé Carlos não se viu como é alguém que está fazendo trabalho sob ordem de Brema Câmara. Brema Câmara que mistil hoje se socou na presidência da república. Eles tudo forçam os que podiam, tudo meios os que podiam utilizar para tirar a presidência natural. Então, teve com cada quem que se interessa as pessoas teve que juntar no Nuno, nesse caso de droga para poder ir contra a droga. Nesse caso de avião, aliás, para poder contra a droga. Esse avião ainda para cinco, tivesse mais armas em relação à droga. Nunca muito fiz contra aqui avião e drogas. Não pensa armas que vêm lá. Não pensa armas que vêm lá aqui avião. mas policial também que tem droga lá. E policial arma droga e policial também que só arma que existe droga e policial que só droga tem arma. Mas não pensa de como armas vêm lá com droga. Porque avião que tinha sido para equipa de socorro. E equipa de socorro vêm de Turquia. De Turquia. Que avião vêm de Turquia. E não se viu qualquer relacionamento entre Sissoko com presidente turco Erdogan. E não pensa de como não havia armas em caso de caso para Sissoko poder ter meios que não poder defender essa cabeça. E o que pensa em relação a que está na passa nesse caso de avião com também droga claro. porque as últimas apreensões que a polícia judiciária faz não pensa estar ligado com esse caso de avião. Está nascer de uma forma de retaliação de Nuno com Brema Camara contra Sissoko. E que por acaso Sissoko chama Cipriano Caçama e chama Alpa por esse lado na guerra contra Nuno com Brema Camara. Sissoko todo mundo olha que promessas que fazem que ameaças que fazem contra o Parlamento se aprova se constituição de Sissoko. Mas como é que possível de um momento para outro ele está chamando de Abraham e ele está chamando de Cipriano Caçama para falar de Kumara e perceber realmente de Kumara e ter consciência de Kumara e cabe só ao Parlamento fazer revisão constitucional. quer dizer namorá 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 como ele está falando namorá Cipriano Caçama para falar como a nossa Unsonpa a nossa seguinte Estado não tem que realmente respeitar a independência de cada instituição direito de cada instituição. Mas é fácil porque está em uma situação difícil porque a nossa situação está mesmo difícil entre eles. A situação está difícil e ninguém sabe de que não acaba nela. A nossa não sabe de que não tudo apreensivo, não espera de que rebentar qualquer coisa. Porque a situação está mesmo difícil entre eles. Eu vou ter certeza disso. Até de que não vai parar nela, não sabe . Não pude prever que lá. mas que exibido aos idicomã. Situações também muito tensas no país. Então, não continua a seguir essa situação. Conforme tem desenvolvimento dessa situação, conforme tem mais detalhes, não tem analisado com vocês. Se isso ocorre realmente, não tem coragem de dimitir Nuno, nunca se vê. E faço promessa de como dia 17 ou então depois do dia 17 ainda tem notícias fortes na Guiné-Bissau. Não espera. Nunca se vê o que não tem. Talvez ainda disser ao livre parlamento, não vai para eleições, ou demitir o governo Nuno depois que ele encasificou o governo que ele é bem que ele não se vê. Essa situação está de uma forma que a oss prevê o que aconteceu amanhã é difícil, mas não podia analisar o que que passa já. Toda conversa publicamente que ele não podia analisar, mas o que ele é bem bem depois não se vê. Como andá não dide ficar atento. Vou ficar atento com o canal de Voss de Vissau. Qualquer Bias que tenha algum tipo de novidade, não não binde para analisar com vós. Nós estamos juntos. Um bom domingo Um forte abraço.